Pessoal, peça a Missy. Ela vai se juntar a vocês hoje. Missy gostaria que se sentasse bem ali e continuasse com seus estudos em silêncio junto com os outros. Crianças, obrigada por respeitarem minhas regras. Seus pais vão ficar orgulhosos quando eu contar sobre esse excepcional comportamento. Muito bem. A barra está limpa. Oi, eu sou o piloto. É, me chamam assim por causa da cadeira de rodas. É um pouco óbvio, mas eu gosto porque é descolado. Legal. Deve achar que preciso da cadeira porque minhas pernas são fracas, mas é o oposto. Meus músculos são tão fortes que os ossos não aguentam. E por sorte, meu cérebro também é assim. Super carregado. Eu estou de boa. Aí, piloto. Quem é sua amiga? Missy, esse é o espaguete. Chamamos ele assim porque... Ele se estica e torce como um espaguete? É, basicamente. Essa é a Oro. O poder dela é que ela é uma gênia do desenho. Uma mistura de Van Gogh com Monet e uma pitada de Salvador Dali. Eu posso ver? Uma criança em cima de cadeiras voadoras? Uma bola que explode? Ela não desenha nada que faz sentido. Essa sou eu? Por que me desenhou na frente da sala? Ela não vai te responder. Ela só fala através dos desenhos. Don't speak, I know just what you say. Sabe nada? Você não faz ideia do que ela quer dizer. E essa é a capela. Sou eu. E esse é seu super poder, cantar? É, mas tem um alcance em comum. Tchau, 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 tchau.